Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 103, versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Existe uma coisa muito interessante nesse Salmo de Davi. Ele o dedica exclusivamente para louvar o Senhor e não apresenta nenhum pedido. Durante o Salmo, ele cita diversas qualidades de Deus como motivos especiais de louvor e gratidão. Ele menciona o perdão, a cura, a redenção, a graça, a misericórdia, o cuidado, a renovação, a compaixão, a longanimidade e a sua benignidade. E diante de tantos atributos de Deus, ele o apresenta como um pai que se compadece de nós. Como um pai que conhece a nossa estrutura frágil e finita. Esse é um retrato muito lindo de Deus. Digo isso porque muitos atribuem a Deus todo o mal desse mundo. Outros o ignoram, o desprezam e dizem que Ele criou, mas abandonou esse mundo à sua própria sorte. Alguns até negam a sua existência. Porém, diante de tudo isso, Davi olha para Deus e o reconhece em todos os seus caminhos. Ele reforça Deus como um Deus eterno, criador, mantenedor, justo, que estabeleceu nos céus o seu trono, mas que como um pai se compadece e cuida com todo o amor dos seus filhos. Talvez, diante de um grande sofrimento ou de uma necessidade em sua vida, surja a grande pergunta, se Deus é pai, por que Ele não me socorre? Afinal, um pai não vai em socorro de um filho que está passando por uma grande necessidade? Claro que vai. Assim como Deus, vem ao encontro daqueles que sofrem. Davi confirma isso no Salmo 34,18, quando escreve, Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Todos nós passamos por tempos difíceis. São momentos de dor, de perda, de saudade, de perseguições, de injustiça, enfim, situações que roubam a nossa paz, a nossa alegria. Mas precisamos saber que mesmo nesses dias, o Senhor não se afasta de nós. Ele está perto. No Salmo 9,9, Davi escreve, O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. E para que serve o refúgio, se não para os momentos de perigo? Eu li um interessante artigo escrito por um pastor, e ele escreveu, Todos os dias nós temos uma escolha a fazer. Ou escolhemos alimentar a tristeza, dando lugar à depressão, ao desespero, ou vamos nos refugiar no Senhor. Se alguém escolhe a primeira opção, é um prato cheio para Satanás, que sempre tenta nos oprimir, para que não vivamos a alegria do Senhor. Por outro lado, quando entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, nós corremos para Ele e Ele nos acolhe. Os braços do nosso Pai Celestial estão estendidos para nós, seus filhos. Podemos chorar em seu colo, contar para Ele o que está nos afligindo, abrir o nosso coração e receber seu consolo e paz. Eu não sei qual é a visão ou conhecimento que você tem a respeito de Deus, mas uma coisa é certa, como um Pai que te ama, Ele nunca deixará de suprir todas as suas necessidades. Acredite nisso. E se você quer o seu colo hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Pai. Um Pai de amor, um Pai que acolhe, um Pai que abraça, um Pai que é justo, um Pai que ama, um Pai que direciona, um Pai que corrige, um Pai que sempre busca o melhor para os seus filhos. Por isso, Pai, nesse dia, conduza a nossa vida. Conduza, Pai, os nossos planos, os nossos sonhos. Oriente-nos qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção. Orienta-nos, Pai, para que a gente não tome nenhuma decisão errada. Queremos caminhar contigo, de mãos dadas com o Senhor, que é o nosso Pai. E como um Pai, se precisamos de um colo hoje, nos dê o colo. Se precisamos de repreensão, nos repreenda. Se precisamos, Pai, de consolo, nos console. Se precisamos de ânimo, nos anime. Se precisamos de paz, nos traga paz. Enfim, a nossa vida está nas Tuas mãos de amor. E mais um dia nos entregamos ao Senhor. Que como um Pai de amor, que o Senhor conduza-nos por completo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é o nosso Pai. Apegue-se a Ele, segure firme nas Suas mãos. E tenha um dia de grandes vitórias e de grandes bênçãos. Como sempre digo, se você foi abençoado, abençoe outras vidas, enviando esse vídeo, compartilhando a esperança. Deixe abaixo aqui também os seus pedidos, os seus agradecimentos. E juntos nessa corrente de oração, de comunhão, nós estaremos nos fortalecendo uns aos outros. Que Deus te abençoe. Com a bênção dEle, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço para você. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.